Aí se vacilar que não é Hoje eu vou estar mostrando vocês aqui Em relação a questão Do Bruce e do filhote O filhote está ali E aqui está Petir E aqui a gente vai estar usando A guia com o colar Tem alguns cachorros Que logo de cara quando a gente usa o colar Ele acaba ficando muito agitado Às vezes rola no chão Porque não é acostumado com isso aqui Certo? Então a gente Barulheira doida Serrando alguma coisa em algum lugar Então vai na casa do vizinho Então a gente vai estar usando isso aqui nele Se ele quiser morder A gente corria No caso do Dudu Ele está ali um pouco agitado Está lambendo os beijos A gente poderia usar primeiro nele Porém hoje em dia é meio complicado Se a gente usar o colar de correção no animal E o animal ficar se debatendo Tem gente que acha que isso é maldade Mas na realidade não é maldade É apenas para corrigir o animal Beleza? Está aqui Vou ali pegar ele Ele está um pouco agitado Por que ele está agitado? Deixa eu falar com vocês aqui Aqui no canto Tem o outro cachorrinho Está vendo? Que também é agitado Olha como que ele está Então isso daí gera uma certa agitação O colar de correção A gente não sabe qual vai ser o Ei A gente não sabe qual vai ser o efeito dele Olha Se ela vai querer morder Se ela vai querer brincar A gente não sabe como vai ser Só sei que o outro já está bem agitadinho Está vendo aí? Mesmo assim a gente tem que ser rápido aqui A gente já pega aqui na coleira Pegou na coleira Já era Beleza? Pega aqui Joga para cima Põe na corrente Hoje já está agitado Calma Hoje já está agitado Está bem agitadão hoje E a gente vai estar Colocando O colar de correção Que na verdade É o colar de elo Esse aqui Ele ajuda para poder controlar melhor o animal Vamos ver qual vai ser a reação hoje Dudu Pela primeira vez Acredito eu Usando Um colar desse Beleza? Hoje já está bem agitado E a gente vai estar Usando nele do mesmo jeito Inclusive no filhotinho A gente vai estar usando também Porque o filhotinho deu para ver Que ele é bem dominante Tá bom? Fica aí Já Segurou aqui Trava aqui na perna Dessa forma Faz um carinho no cachorro Toma cuidado Se o cachorro está lambendo muito O beijo Lombendo muito A boca Aqui eu coloquei dessa forma Está certo ou está errado? Está errado Está vendo? Porque está apontado para cima Então se eu puxar Olha lá Não alivia Então nesse caso Eu teria que colocar para cá E aí sim Toda vez que eu afrouxo Olha lá Desce Viu? Porém Acredito que ele vai se debater muito Né? Eu acho que ele vai se debater muito E hoje já está agitado Aí ele já está deitando Está vendo? Porque ele viu que esse negócio incomoda Só que É aquela situação Fazer esse procedimento com ele Sem focinheira É um pouco complicado Mas o bom é que ali tem A piscina Qualquer coisa Ele vai lá para dentro Beleza? Soltei ele E agora vamos controlar Ó Calma Viu como que hoje Ele está muito agitado? Hoje ele está muito agitado Muito agitado Deixe ele tem que tomar cuidado Ó Hoje ele está muito agitado Quando está agitado Lamber nos beijos Deixe ele tem que tomar cuidado Bora Calma Senão ele pode acabar pulando A gente Entendeu? Olha o tanque que ele está deitando no chão Para não andar E toda vez que ele deita Infelizmente tira aqui Da posição correta A posição correta é aqui Desse jeito Bora Então toda vez que eu fico agitado Eu dou uma puxadinha Só uma puxadinha de leve Aqui Depois afrouxa E vai de novo Olha Isso aqui Não estou estrangulando ele nem nada Isso estou surtando Entendeu? Olha como que eu mudo o comportamento Está vendo? Eu só estou segurando ele Aí se vacilar aqui não é Calma Calma E o porque tem que tomar cuidado tirar aqui dele, pronto, tirei, então você viu que eu dei que vira a boca pra cima, mesmo momento o cachorro vira a boca pra cima, tem que tomar muito cuidado, relaxa, calma, relaxa, então por isso que tem que tomar muito cuidado, quando a gente fala em relação a questão desses cachorros, caso a pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem gente que acha que a gente tá exagerando, entendeu? Mas não é não, e a coleira, ela é extremamente fundamental, vou tirar ele de novo e a gente vai ver a reação dele, vem cá, deve pegar um som, então tá vendo aí, mesmo segurando assim, o que ele faz? Ele faz o giro rapidamente pra poder pegar a gente, isso aqui tudo é a unha dele, então quando o cachorro tem esse comportamento de uma vez, você tem que segurar ele no chão, no caso dele mesmo, segurei ele no chão, ele começou a ficar muito estressado e eu, tum, coloquei ele dentro da água rapidinho, tirei, só pra ele ficar tranquilo, isso daí ajuda bastante, né? Porém, é aquela coisa que tem vezes a pessoa não entende, só coloca isso nele, só isso, e vai lá e faz o grande erro de tirar a coleira. Então quando você coloca isso aqui no animal, e o animal é um animal que faz esse comportamento, o bom mesmo que o Lucas, que adotou ele, entende de comportamento, já pegou cachorro pior que ele, então TI tudo bem. Aí você olha o cachorro ali, o cachorro tá de boa, né? Tranquilinho, aí a pessoa olha, vem cá negão, vem cá, vem cá. Ó, o cachorro tá aqui tranquilo, de boa, só que mesmo assim tem que ficar ligeiro em relação a ele. A hora que eu fui pegar ele ali, eu já notei que ele tava um pouco agitado, então tem que tomar cuidado. Então quando você tira a coleira e coloca só isso, se ele tem esse comportamento, como que você vai controlar o animal? Você vai pegar o animal aqui, ó, e fica estrangulando ele pra cima, tem algumas pessoas que fazem isso, né? O cachorro quer morder, por exemplo, avança, a pessoa pega simplesmente ali e fica estrangulando o animal pra cima, até o animal fica molo, depois põe no chão. Então isso não é muito legal. O bacana mesmo é pôr a focinheira, pôr a coleira, pôr o colar de elos e fazer a correção. No caso dele ali, ele tava sem a focinheira. Então por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. E quando ele volta pra morder a gente daquela forma, se você não segurar rapidamente na coleira, ele pula na gente. Então aí o problema é sério. Esse aqui é um cachorro que já é adulto, né? E ali a gente tem um filhote que tem o mesmo comportamento. Esse filhote já tem o mesmo comportamento. É tanto que lá na rua o dia que ele chegou, que eu peguei nele, ele fez a mesma coisa. Ele fez o giro no chão e queria morder. Porém esse cachorro, ele vai ficar maior que aquele. Esse daqui é um bitmonster, né? Filhotinho de seis meses. E aquele ali é um américa bully de adultos. Então são situações que a gente deve tomar muito cuidado. E uma coisa boa, se tem em casa, é uma piscininha. É bom ter uma piscininha. Choveu um pouquinho, já deu um lodo, o cachorro babou no negócio tudo, no limpai. Então é chato o cachorro ter esse comportamento assim. Muitas vezes tem esse comportamento justamente porque tem outros cães aqui no ambiente. Tem outros cães no ambiente. Tem cachorro que você vai colocar, por exemplo, colar de correção, né? O colar de elo. Você vai querer andar com ele, ele vai deitar no chão. Quando o cachorro deita no chão, aí tá vendo? Eu tô pegando aqui e o cachorro não tá me atacando nem nada. Tô dentro do radiação dele aí, tá vendo? Não tá me atacando nem nada. Por quê? Porque ele não é um cachorro agressivo. Ele é um cachorro que você não pode ficar confiando 100%. Se, por exemplo, ele quer ir pra lá e você puxa ele pra cá, muitas vezes ele vai continuar querendo ir e aí ele avança na pessoa. Então é uma questão de um cachorro bem diferente assim, né? Tem gente que quando a gente explica algumas coisas que tem que tomar um certo cuidado, tem gente que não entende, né? Vê a coleira, acha ruim. Aqui o cachorro com a coleirinha. Tem gente que acha ruim, né? Mas não sabe como que é a situação. Então vou limpar aqui a baia. Peguei ele pra dar uma voltinha. Ele já fez isso aí. A gente tem que ficar atento, né? As situações. Saber lidar em relação a essas questões. Coleira no cachorro sempre é bom ter. A coleira ajuda muito a evitar que o cão te morda e também ajuda muito na questão de separar um abrigo. Até mesmo se o cachorro mordeu uma pessoa, você consegue separar, né? Aqui mesmo fica muito agitado porque tem outros cães. Então como tem outros cães, infelizmente ele fica agitado. Esse é o lado ruim. Agora se tivesse menos, no caso, menos cachorro assim, aí era mais fácil pra poder fazer o trabalho com ele. Mas no caso dele, como ele não gosta, né? De outro cachorro, aí é mais difícil. Igual ele mesmo, que a coisa é colocar nele a focinheira e sair com ele aí na rua pra ele dar uma passeada. O ruim é a questão dele cismar na rua, entendeu? O perigo é esse, ele cismar lá na rua, cismar na rua, de querer morder, né? De querer atacar na rua. Aí a gente controla o animal na rua, se você segura o animal, por exemplo, na coleira na rua, quem não entende faz o que? Fala que a gente tá maltratando o animal. Vai falar, não, lá é maus-trato, ó, tá batendo no cachorro. Se na realidade a gente só tá segurando o cachorro, né? E a pessoa que tá falando, ele não tá lá pra entender o que que tá acontecendo. Então às vezes fala quem tá, pode falar, né? Que tá aqui batendo o animal. E o pior é só ele filmar segurando o animal no chão, né? Pra ele ficar calmo. E aí também controlar o animal, né? E depois a pessoa filmar e falar que a gente tava estrangulando o animal na rua. É igual esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Esse aqui não é de latir muito. Então se a gente segurar ele no chão, ele fica latindo baixinho, baixinho, dá impressão que ele não tá latindo, porque a gente tá estrangulando o cachorro. E na verdade não é isso. É que realmente o latido dele é baixo. Vou pegar o cachorrinho. Esse aqui com certeza, acho que a hora que eu pegar ele ali pra fazer o processo, eu acredito que ele vai deitar no chão. Sabe? Eu acredito que ele vai deitar no chão, porque ele não tem tanta brutalidade igual aquele doido ali não. Aquele doido ali ele chega em vermelhar o olho. É, falando isso é mesmo, viu? Aquele ali chega em vermelhar o olho. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E a piscininha ajuda. Tem gente que fala, ah, não é maus-trato, pegou o cachorro, molhou o cachorro na piscina. Não, não é não. Isso aí não tem nada de uma coisa. Isso aí é só pra ele ficar mais calmo. Que negro, vem cá. Vem cá, cheguei. Vem cá, vem cá. Senta. Senta. Pega. Aqui. Duque. Senta. 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 Senta, senão você não ganha. Não adianta, você não vai ganhar. Senta. Isso. Boa. E você, bicho doido? ó. Olha, pra que tu tá comendo um biscoito? Biscoitinho, biscoitinho. Olha o biscoitinho. Olha o biscoitinho. Olha o biscoitinho. Vem cá, gigante. Aqui aí. Olha o biscoitinho. aí. Hein, Gil? Biscoitinho. Boa. Ô, já caiu. Isso aí, bota pra luir. Aí, meu. Biscoitinho. Boa. Então, bora lá. Agora pegar o filhote, né? Bora ver qual vai ser a reação dele. Será que ele vai se comportar daquele jeito? Ou não, né? Então, vou colocar a reação logo aí pra esse aí, botar pra atorar. É, hoje ela que eu peguei no cane, eu já vi que eu tava agitado. Então, por isso que, às vezes, algumas pessoas são mordidas e tem gente que fala, o cachorro mordeu do nada. Né? Do nada. Mas não é isso. É que, às vezes, a pessoa não entende, né? Às vezes, vai pegar o cachorro no cane, o cachorro não tá num... Um dia é bacana. Às vezes, tem outros cães em casa. Ah, é mesmo. Falando em relação a essa questão de ter outros cães em casa, eu vou ter uma moça que comentou no vídeo o seguinte. Será que essa agitação toda você vai comer? Tá vendo a agitação? Hoje ele tá muito agitado. Tive uma moça que comentou um negócio interessante, né? Que foi o seguinte. Ela comentou em relação na casa dela... Ei! Parou com isso? Quer tomar banho de novo de piscina? Sossega. Ela comentou um negócio muito interessante que foi o seguinte. Ela falou... Aí, tem que tomar cuidado. Tá indo com o cachorro lambindo uns desses e tal? Ó, vai soltar, segura sempre com as duas mãos. E se ele virar, você controla. O que que acontece? E tu? Como é que você tá aí? Você tá de boa? Não vem morder não, viu? Segurei aqui em cima. A coleira dele tá frouxa. Calma. Relaxa. Tá muito agitadinha, hein? Você tá muito agitadinha. Calma aí. Ela comentou que na casa dela tem dois Hot Vales. Um... Dois Hot Vales, um casal, né? Um macho, uma fêmea. E tem também... Olha lá, minha gente. E tem também um Pitbull. E, infelizmente, agora tá acontecendo um problema. Que o Hot Vales e o Pitbull tá tendo problema. Porque o Pitbull tá caçando confusão, caçando briga com o Hot Vales, que é macho. Aí, na hora que ela me falou aquilo, na hora eu pensei, eu falei, pô... Dois cachorros machos e uma cachorra fêmea, né? Então, infelizmente, pode uma hora ou outra dar problema. Porque a hora que essa cachorra entrar no cio, ou então ela estiver perto de entrar no cio, pode acontecer o problema dos dois machos querem brigar. Né? Os dois machos ali. Ué! Os dois machos querem brigar. Porque... O cachorro correu. A ração dele. O que que é isso? Isso é caro de manga, velho? Isso é ração, não. O retardo, o cachorro cagou dois caro de manga. Ximari. Aí, gosta de manga, viu, viu? Achei que era ração. É, não? O cachorro comeu... Engoliu dois caro de manga. Aí, gente. Essa questão mesmo aí na casa dela, que tem dois Hot Vales, casal e o Pitbull, macho. Então, os dois machos uma hora ou outra, pode dar problema. Então, não é aconselhável fazer dessa forma. E o negócio... É que... Pelo visto, eles viviam juntos, né? E agora estão vivendo separados, um em um canto e outro em outro. Mas, na realidade... É assim mesmo. Tem que criar e separado. Porque, primeiramente, o Pitbull... Eu já falei algumas vezes, né? Não é cão de... Matilha. Né? Ele não é um cão de matilha. Ele não é só cachorro pra você criar junto com outros cães de forma contínua. Não. Você pode deixar ele ali, né? Com outros cachorros, pra fazer socialização. Quando é mais novo. E, aos poucos, você vai moldando o animal. Da mesma forma que a gente já fez aqui várias vezes. A questão mesmo da miúcha. A questão da Angel. E mesmo criado desde filhote. Vocês sabem muito bem, quem acompanha aí há muito tempo, né? Que... Eu não deixo 24 horas junto. Eu não deixo 24 horas junto. Né? Essa é a realidade. Os cachorros, eles... Eles ficam separados. Eles não ficam juntos 24 horas. Né? Então, tem gente que, às vezes, confunde. Pega os filhotinhos. O filho tá brincando. Tá mil maravilhas. Beleza. Aí, às vezes, você pode até alertar, né? Você fala, ó... Cuidado com esses cachorros. Só que se estiver adulto, eles podem brigar. Não briga nada. É manso. Né? Não tô falando o caso da moça que comentou. Né? Tô falando... Tem algumas pessoas que a gente conversa automaticamente. Elas já falam isso, né? Já comparam que na casa de fulano de tal. Cria junto, não sei o quê. Então... Sempre tem uma comparação. No caso da moça mesmo que comentou, ela viu lá que não tá dando certo. Então, ela comentou o quê que pode fazer em relação a esses casos. Ué, o que pode fazer é separar. Né? O que pode fazer realmente é separar. Pode até chamar um adestrador pra poder ir lá no local, analisar os cães, né? E ver se a cachorra tá entrando no cio ou se não tá entrando no cio. Ou se é porque a cachorra do vizinho tá entrando no cio e os cachorros tão agitados. Né? E... Ele fica mais tranquilo quando a outra cachorra tá no cio. Então, isso tudo ajuda sim. Esse cachorro mesmo aqui, ele é um filhote ainda. Aquele ali já é adulto. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a tudo isso. Aí, ó. Colocar aqui. Já tem que olhar o lado certo. Olha lá como que ele já tá ficando agitado lá dentro. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui nesse cachorro. Então, a moça que comentou e estiver assistindo esse vídeo agora, né? Saiba que eu li seu comentário. Né? Então, é importante em relação a isso. Debra até tinha me mandado em relação a esse comentário, né? E... Vou deixar o cachorro aqui agora andar um pouco. Vem. Inventa dar uns pulos aí não, que a piscininha te espera ali, viu? Vem, meu irmão. Então, isso aqui incomoda muito o animal, ó. Quando ele quer arrastar. Incomoda. Vem. Então, é diferente da coleira. A coleira dá conforto. E isso aqui dá desconforto. Entendeu? Então, a moça aí que comentou. Procura deixar os cachorros separados. Vem. Procura deixar os cachorros separados. Vai observando. E dá uma olhada. Eu falei que você tem uns que deita, tá? Vem. E tem aquela questão. Que tem... É... Bora. Vem. Tem vezes que o problema é apenas que a cachorra tá no cio, entendeu? Ótimo. Ótimo. Vem. Vem. Senta. Dá dois toques pra trás, ó. Senta. Isso. Boa, garoto. Faz um carinho. Dá aí no petisquinho. Cadê o petisquinho? Vem cá, comei petisquinho. Vem. Então, a questão dos cachorros adultos aí tem que observar tudo isso, beleza? Aqui. Opa. Vou jogar pra você aparar o negócio passou direto. O cachorro tá comendo petis, já alivia ali, eu não aperta não. Tá bom. Tá vendo? Então, é só afrouxar. Veste. Tá vendo? Ótimo. Ótimo. Boa, garoto. Vem, vem. Bora, bora, bora. Mas dá dois toquinhos pra frente pelo andar. Vem, vem. 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 Senta. Isso. Boa, garota. Vem. Vem. Ótimo. Ótimo. Vem. 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 Bora na rua um pouco. Porque tá com a coleira. Se ele inventar de dar um uns pitis, a gente segura a coleira. Se ele inventar de morder outro cachorro, a gente puxa aqui no... Então é isso pessoal, passando aqui apenas para falar com vocês um pouco sobre esse caso do cachorro, dos cães da moça também, e o barão, o barão está vivendo, vem cá Nick, você não pode ir não, o barão está vivo, como é que eu faço com você aqui, não é que eu travo você, não tem nada que não travar você, olha, que é esteira aqui, você quer andar na esteira, você anda na esteira, acho que você não anda na esteira, deixa eu ver se anda na esteira, pegar o seu no colo aqui, isso, põe ele na esteira aqui para ver se ele anda, olha que começou a arrastar, vem vem, vem, aqui, 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 vem, 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 vem vem, não é querido, para morder minha mão não, saca, isso, vem, 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 vamos pegar um petisco Aqui, aqui, aqui! Não, não, não! Não, não! Sobe aqui! Vem, vem! Ainda é que subiu lá! Vem, vem! Aí, sobe! Aqui, ó! Aí você subiu, né, safado! Vem, vem! Uh! 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 Bora, bora, bora! Isso! Boa, garoto! Isso! Aprenda o passo! Você tá dando um passo e cai! Isso! Vem, vem, vem! Boa, boa! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ah! Aqui, aqui, aqui! Isso! Vem, vem, vem! Aqui, ó! Boa, garoto! Aqui, mais uma, mais uma! Boa! Aqui, 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 ó! Listo! Vamos correr na esteira aí, pra você gastar mais essa energia! O Duque, eu não invento colocar ela nessa esteira! Se põe ela na esteira aí, depois só tirar ela e virar um psicopata! Hoje mesmo está muito agitado, não pode nem inventar. Boa, 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 boa! Aí, vamos lá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Viu! Que? É isso! Já deu umas passadinhas! Tá indo, tá indo! Tá indo! Deu umas passadinhas, tá indo! Né? Tá bom! Ah, você andou um pouco e depois já tava querendo deitar! Cansou! Oxe! Não é pra cansar não, só deu umas duas passadinhas! Tá tranquilo? Tá suave? Hum? É isso! Tá suave! Suave! Muito bem! Aí, é... Essas questões, gente... Ó, vou colocar essa ração aqui pra cê, ó! Top! Ah não, vou pôr a sua, né? Vai que eu te dou essa ração aqui e vai que me dá certo! Dá sua própria ração! E aí! Uma bagunça aí! É a sua! Ó, ó o cheiro! Airee! Véééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé! Bora 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 Bora... O cachorro é movido a comida Eita Boa garoto Não vai pular não Vai pular não Não vai pular Pula não Coloque essa raçãozinha pra tudo Então deu pra ver que com o colarzinho Ele andou tranquilo Não tem dificuldade Não teve dificuldade Andou de boa E Na esteira Andou um pouco também Né nego Hoje nego Deixa o mordedor Deixa o mordendo os outros Seu chafado Você não vai ficar mordendo os outros Vamos Eita A cara de safado Queiro bem Vem peekas o cháinho doanto! Vai! 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 Não cai, mas está o mesmo! É! Amém. 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 Então pessoal a gente mostrou na prática mostrando na prática aí um pouco em relação a questão do duque, vocês viram que é um cachorro que tem que ter muita atenção em relação a ele, para mexer com ele é bom no lugar onde não tem outros cães, infelizmente onde tem outro cão pode dar problema, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso, muito cuidado com isso, então não adianta apenas querer mexer com o animal e como vocês viram na corrente ali, ela é de boa né, banana no rabo, tranquilo, mas quando realmente coloca o cachorro para fazer o que a gente quer, andar do lado, andar próximo, aí ele não quer porque ele não está acostumado com isso, ele está acostumado mais com coleira, entendeu? Aí ele vai e faz aquele movimento que ele fez, ele gira a boca para cima já para morder, então tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Muito cuidado mesmo, 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 tá certo? E o pessoal que vem acompanhando, sabe muito bem que a gente sempre fala sobre a importância da questão do manejo, o manejo com responsabilidade. Agora que ele está solto dentro da grade, olha aí como é que fica agitado, e quando ele fica agitado, o Duque também fica agitado, tá vendo? Então por isso que a hora que eu peguei o Duque, ele estava muito agitado, então o Duque, ele é um cachorro que a gente tem que tomar cuidado né, a pessoa mesmo que vai cuidar dele, o bom é que lá não tem outros cachorros, então aí vai ser mais tranquilo. O Duque mesmo, o Tireiro dali por exemplo, vai fazer o manejo aqui com ele, ele fica atento aos cachorros. Aí tem que corrigir né, tem que colocar o colar, tem que colocar a pucineira, tem que dar uns toques de lado né, só que dependendo, por exemplo, hoje em dia se você usar um forcador né, que é o colar de elo, e for corrigir o animal, se você dá uns toques, é perigoso a pessoa depois ir lá cortar o vídeo, só as partes que você está puxando né, e falar que você está maltratando o animal. Então hoje em dia é até perigoso você mostrar certas coisas, porque hoje em dia na internet tem muita gente que eu não sei o que que passa na cabeça delas não, entendeu? Então o animal está ali, na cabeça de algumas pessoas tem que ficar tudo solto, tem que ir ali abrir e soltar, ali mesmo o outro está ali ó, está ali porque é bravo? Não, está ali por causa que o varão está solto, as cachorras estão soltas, eu já tenho que soltar ele junto com os outros, só que até então eu acredito que eu acho que ele não vai brigar com as cachorras, entendeu? E o olhinho dele já está bem bom, bem bom, antes estava todo branco, agora você só está uma bolinha, que foi? Que foi? O neném, o neném gente, que foi? Ei gigante, pois é gente, então é isso, olha lá, como é que eu fico agitado, tá né? Então isso aí tudo tem que corrigir, esse cachorro aqui é mais tranquilo, ele é só um filhote, então ele tem que usar isso aqui ó. Quando eu estava com ele aqui fora, você viu que ele não fez isso ao lado dos cachorros, mas como ele está ladinho, aí não dá, né? Não sei o que eu vi, aí tem que pôr nele, tem que pôr focinheira, tem que soltar as cachorras, tem que prender barão e deixar as cachorras chegarem perto dele, só que aí vai ficar muito agitado, eu tenho medo de larica querer brigar com ele, então, mas eu quero fazer isso, eu quero colocar a focinheira nele, deixar as cachorras chegar perto dele, e cheirar ele, entendeu? Só que ele já mordeu o cachorro, então é um negócio complicado, tem que tomar cuidado, porque a mordida dele, mesmo que eu não tenho muito dente, a mordida dele é forte, então tem que tomar cuidado. E olha o Duque como fica lá, concentrado, tá vendo? Ô Duque! Para de ficar olhando pro cachorro desse jeito, moço! E os dois é do mesmo tamanho, olha! Eita, nossa! Pois é, gente, então é isso! Te espero no próximo vídeo, onde a gente vai estar mostrando mais em relação à questão dos cães, e hoje vocês viram aí o porquê a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à questão de fazer o mané. Então é um cachorrinho que tem que ter uma atenção muito grande em relação a essa questão do comportamento dele. Só que o bom mesmo é cuidar na onde não tem outros cães, caso contrário, vamos supor, uma pessoa fala que vai cuidar. Quem tá não, vou adercer esse cachorro e tal, não sei o que, né? Você tá aí, barão? Sai com meladinho de casa, olha lá, moço! Milcha, não, Milcha. Milcha, não. Não, Milcha. É que é larica, sai fora. Já foi pra aí, moçinha? A moçinha já tá esperando o belo aqui. É, Milcha, você não entra que você sabe, né? Larica pega você, você entra aí. Falei que o barão pode comer lá dentro pra ir lá esperando. Ei, garoto. Aí! Opa! Moço, você tá rapando o trem aí, hein? Onde é, acho? A dor. Tem que limpar o líquido trem seu ali também, ali que você mijou no negócio tudo. Né, barãozinho? Ô, barãozinho, barãozinho. Tá querendo pegar o rão, né, barão? Ó, moço. Então, é, é, a agitação do cachorro, que infelizmente às vezes motiva o cachorro querer morder, né? Inclusive mesmo, o dia mesmo que aconteceu o ataque lá, teve até gente comentando se o cachorro tava solto, se tava sem coleira e tal. Não, o cachorro, o seguinte, ele tava dentro da casa do pessoal, ele tava na rua, ele tava na tua casa. E ele tava com coleira, porém a coleira era fina, entendeu? Aí na hora que eu fui sair com a bicicleta, o rapaz foi sair com a bicicleta, infelizmente o cachorro foi e saiu próximo. E já foi pra cima do menino, entendeu? E acabou, infelizmente, mordendo. Como ele não correu, o cachorro foi ladrado. Aí acabou mordendo. É complicado, né? Complicado. Mas, tava dentro da casa, não tava na rua. E a gente tá vendo que é um cachorro que ele é muito agitado. Então tem que mudar essa agitação dele pra alguma coisa, né? Tipo, um mordedor ou alguma coisa. Só que ele não quer pegar. Não quer. Então pra ele pegar, isso leva tempo. Leva muito tempo isso. Do cachorro realmente querer pegar. Tem uns que tem mais facilidade, outros não. Porque no caso dele, o foco do cachorro realmente, eu notei que é a mão da gente. Quando a gente balança alguma coisa perto, o foco dele até é na mão da gente, né? É igual os cachorros aqui de casa. Porque quando você balança alguma coisa, ele vai naquilo que você tá balançando ali, né? É diferente. É porque o treinamento, né? A gente treinou o animal. Quem acompanha há muito tempo vê a gente fazendo treinamento com o animal. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, tem resultado? Tem. O resultado é imediato? Não. O resultado é a longo prazo. A longo prazo. Tem água ali, né? E por isso, quando eu falo com o pessoal, eu falo, pessoal, toma cuidado com esse negócio de ficar mexendo com o cachorro, que às vezes não sabe o que ele tá fazendo, realmente. Tem gente que às vezes adquire um animal, mas às vezes o irmão é de boa, a irmã é de boa, e aí justamente aquilo que você pegou, ele tem uma índole mais complicada. E aí é para acabar, infelizmente, se tornando um cão agressivo. Mesmo você cuidando bem do cachorro, ele pode se tornar um cão agressivo. Entendeu? Vem, baião. Fica aí. Vou colocar ração para barão ali, por enquanto. Aí aqui no Camil, as baias estão todas cheias, né? Mas... Mas agora, sexta-feira, aí vai dar uma aliviada boa aí. Né, Milchinha? Pusco uns quatro caroços, hein? E, barãozinho, vou servir ali, servir blanca ali também agora. Blanca é uma cachorra mesmo, que já é do comportamento dela ser daquele jeito, né? Então a gente tem que ter muita paciência com isso, né? E gente que acha que a cachorra, porque ela quer pegar os outros cachorros, que ela também vai pegar a gente, né? Na realidade, não é assim. Na realidade, não é assim. Tem cachorro aí, que ela é bravo com cachorro, mas não é bravo com gente. Nesse caso, nesse cachorro mesmo aqui, ó. Tem cachorro macho, que ela é bruto, que ela é bravo. Tem cachorra fêmea, que também às vezes é bravo, por causa que tem cachorro que desafia muito eu, cachorro de fora, né? E as cachorras daqui já é o contrário, né? Se vacilar, bate até ele barão, coitado. Então, são vários tipos de situações. E a Blanca, o Blanquinha tá aqui do lado, tem que dar uma empada ali. E aí, Blanquinha? Bunduda, é só bunduda. Mas a bunduda é demais, gente. Pera aí, Blanca, pera aí, pera aí. Antes de você sair aqui, eu tenho que conferir ali, se tá tudo fechado. Ela já sai igual um cavalo bruto, pulando. Talvez tá fechado. Tá, fechado. Agora, assim, eu posso soltar ela, que tem que ter segurança. A chuva, o que que a chuva faz? A chuva cai dentro do balde. Gira lodo. Blanquinha, Blanquinha. O Blanco, eu tenho que limpar aí dentro mesmo. Você quer comer aqui? Sim. Bota pra torar aí, que eu vou dar uma empada aí agora, mano. Barão tá ali, rapando até. Rapando a panela ali do outro lado. Quem dá comida ali, o tigrão. Ô, tigrão. O tigrão é na cara de mãe. Dá comida ali, o gigante. E Angel, também. Coloquei saca ali do outro lado. Pode fazer limpeza do lado lá. Já comeu tudo? Comeu, né? Vou guardar aqui. Então, depois já era. Cachorra vai. Detona com o negócio tudo. E aí, barão. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou desfaltar um pouco o gigante. Soltar também a Angel. Todo dia o processo. Tem que fazer o processo todo dia. Limpar. Asparta. Pegar aqui, já dá uma limpa. Já fica tudo pronto. Agora o gigante tá mais de boa. Ó, se fosse Torino comina ali, eu fazendo isso aqui. Ali era bicho doido. Ali era mais doido que o Boris. Mais doido que o Bruce. Mais doido que o Izzy. Mais doido que o Zia. Ali era bruto, hein? Eterno. Eterno Torino. Ali ficou na história. Prontito. Eu vou... Fazer o seguinte aqui. Fica aí, nega. Fica desse lado aí. De boa. Barão vem pra cá. E o gigante vai pra frente. E blanca e barão até que der de boa. Vem cá, barão. Chega aí. Fica aí. Uma hora eu tive vontade de colocar a blanca e barão próximo um do outro pra ver o que que realmente dá. Porque a blanca, ela respeita muito bem o barão, sabe? Fica de boa. E isso é bom. E assim, Angel. Vou soltar o C primeiro. Vou soltar o C primeiro, que essa pá tava solta agora de manhã. Deixa... Deixa ela... Deixa eu acessar um pouco de viva. Depois é tu. Ela também é uma que fica segurando pra urinar lá fora. Olha o moço e agitado, hein, doido. Relaxa aí, moço. Pra que esbariei tudo. Olha o que tá aqui dando sopa. Ela acha aí em cima da mesa. Ela vai ficar acabando com o mordedor. Pegado e logo já deixado, hein. Tá vendo o cachorrinho com que é agitado? Ela é muito agitada. Muito. Então o cachorrinho que ele é bom pra ser trabalhado mais na onde que não tem outros cães. Tipo, eu já vi lá no lote, por exemplo. Né? Trabalhei lá no lote, por exemplo. Acho que ele fica mais de boa. Só que o negócio dele é isso aí, ó. Os movimentos, ele fica agitado. Então tem que corrigir ele. A cachorra tá aí, ele tá agitado. Puxa a guia. Né? Faz o procedimento. Agora já o outro, o duque. O duque tem que tomar muito cuidado. O duque pra poder transportar ele, vai ter que ser na caixa de transporte, né. Vou pegar ele, vou colocar na caixa de transporte. O Lucas vai levar ele na caixa de transporte. A questão do gigante, vai no mesmo carro. Só que aí, tem que ver, né, que o gigante vai no banco traseiro, de boa, né. Porque aqui ele anda de boa no carro. Ele vai de boa lá no bancão traseiro. Aí é tranquilo. Só que o ruim, é que a questão... O duque pode querer ficar latindo dentro do carro, né, fazer algum barulho. Pode fazer alguma coisa do tipo. Não sei, né, pode acontecer. Então, tem que ficar ligeiro em relação a tudo isso. Ter atenção, né, sobre essas questões. Porque são questões simples que fazem diferença brutal. Tem gente que, às vezes, pensa assim, não. Vai pegar o cachorro e levar pra tal lugar. Pronto. Só isso. Mas, e o transporte? Como é que vai ser? Vai ter, será, algum problema? Não vai? Como é que vai ser esse transporte? Então, tem que pensar em tudo, né. Infelizmente. Aí, que cansamento da gente, que é tanta coisa. É tanta coisa. E aí, depois, não aparece a gente ainda pra falar certas coisas e torta. Aí, é... É difícil. E muitas vezes a pessoa não pensou nem a metade do que a gente já pensou. Vai para as partes, né. Fazer o quê? Mal, mal soltou. Já cagou geral. Olha. É bostinha pra cá, bostinha pra lá. É isso aí. Pessoal, então é isso. Fazendo manejo aqui com os cachorros. Vamos dar comida ali pra Angel. Né, Angel? Tem que pegar o Rangu. Tem que pegar o Rangu. Tem que pegar o Rangu. Ah, já sai doizinha pro canil. É... Vou soltar agora o Gigante. O Gigante tá aí só de boa. Vou soltar ele. Vamos. Boa! E qualquer coisa, depois nós vamos ver qual vai ser o comportamento. do Gigante. Solto com... Uma das cachorras, alguma coisa do tipo. Já que eu coloquei a Miuxa perto dele, ele se comportou muito bem. Né? Mas ela tá vendo o que o canil faz nele? As patinhas traseiras dele. Tá vendo machucada? Ali também a outra machucada. Esse é o canil, ó. Tá vendo lá? Onde que ele deita lá no canil, acaba machucando. Tá vendo? Então ele é um cachorro que não é pra lugar pequeno. O canil não é pequeno. Mas pra ele é. Pra esse cachorro o canil é grande. Pra barão é grande. Pra ele que é grande, aí o canil se torna pequeno. Então ele é um cachorrão assim, ó. Pra se criar ele é livre. Desse tipo aí, ó. Essa é a pegada dele. Cachorrão bem grande. E bonito. E ele não tá indo mais ficar, igual ele tava fazendo na grade, lá latir. Cachorro tudo tranquilo e ó o filhotinho. O filhotinho desafia o cachorro a dor, tá vendo? Ó lá. Ó o diabo. Meta a cara na grade sem dó. Então é questão que tem que tomar bastante cuidado. Então a questão do cachorrinho, o comportamento dele, deu pra ver que ela é de boa. Não acho que não tem outros cães e outras pessoas. Eu mesmo quando eu vou mexer com ele ali, fica de boa. Zaça. Tranquilo. Esse safado aqui também, muitas vezes, eu fico de boa. Já soltei lá dentro de casa comigo. Foi de boa. Sujou o peitoral, ó. Mas vai querer morder. Entrou dentro da água. Não tem jeito. Bom que hoje tá um tempo quente. Agora que o sol saiu um pouco, mas tá abafado. Acho que vai vir mais chuva. Aí já deu uma refrescada nele. Tá vendo por que que é bom ter a piscininha? A piscininha ajuda muito. Um cachorro uma hora que ia atacar alguém, tirar uma piscininha, enfia o cachorro lá dentro. Enfia e tira. Aí para com essa bestagem. Mas não tem jeito. Né, nego? E aí? Então é aquela questão. Beleza, gente? Vou indo nessa. Um forte abraço. Obrigado por ter acompanhado até agora. Segue a gente lá no Instagram. Quase não uso essas redes sociais. Mas segue a gente lá. Francisco Cães Brasil. Beleza? Segue a gente lá no Facebook também. De vez em quando eu posto coisa lá. Tem muito tempo que eu não posto também no Facebook. Quase não tava nem usando. Mas agora eu vou voltar a usar um pouco. pra ver se o algoritmo envia os vídeos pro pessoal. Porque ele não tá enviando pra ninguém. Poucas pessoas que recebem. Aí fica ruim. Então é isso. Seguem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.